Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja a todos bem-vindo ao nosso canal. Bom galera, a gente vai falar sobre o Seu Zezé e o canal Ivão Borgatti, onde depois de bastante tempo que teve aquela confusão com a Dona Nena, o Ivão Borgatti voltou lá na casa do Seu Zezé e teve uma nova surpresa, onde o Ivão Borgatti levou o telefone, instalou o telefone na casa do Seu Zezé e ele ficou muito feliz com essa linda surpresa, com essa grande surpresa na sua casa. Ele fez o teste, ele ficou impressionado com a nova tecnologia chegando na sua casa, que foi um telefone digital e ele muito feliz, ele muito feliz por essa grande surpresa, depois de muito tempo e logo logo também as câmaras vão ser colocadas na casa do Seu Zezé. Ele falou, ficou muito feliz no telefone, conversando com o Ivão Borgatti, fez o teste, ficou perfeito. E agora, como o Ivão falou, agora ele vai ligar e perguntar, como é que está Seu Zezé, o Seu está bem? E vai poder agora se comunicar mais rápido, vai se comunicar mais rápido. E ele muito feliz com essa grande surpresa do novo telefone. Agora falta colocar os dentes, colocar as câmaras lá na sua casa para ficar também melhor, mas na ligação é rápido também para se comunicar. Eu gostei, galera, eu gostei dessa novidade na casa do Seu Zezé. Um telefone. E vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa surpresa maravilhosa? Seu Zezé ficou muito feliz, né? Ele ficou muito feliz, ficou muito surpreso. E o Ivão Borgatti também. E é mais seguro, é mais seguro ter um telefone, né? E ele ficou muito feliz com essa grande surpresa. Tá certo, galera? O que é que vocês acharam dessa novidade na casa do Seu Zezé? Deixe nos comentários abaixo a sua opinião, tá bom? É importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. E depois a gente volta trazendo mais vídeos, comentando sobre os vídeos do canal do Ivan Borgatti. Quero saber a sua opinião, tá bom? Quero agradecer também aos novos inscritos e inscritas que chegou no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, tá certo? Tá bom, galera? Tamo junto e misturado, né? E a Nenai, né? Se ferrou, né? Quis dar uma de esperta. Quis dar uma de malandra, mas... O Ivan Borgatti percebeu essa situação que ela estava manipulando o Seu Zezé. E ele está muito feliz sozinho. Melhor sozinho do que mal acompanhado. E novas vitórias para o Seu Zezé. Como um desprezente, casa está limpinha, casa reformada. Muito bacana o trabalho do nosso querido irmão Ivan Borgatti. Tá bom, galera? Tamo junto e misturado. Se inscreva no canal, deixe seu like, que é importantíssimo para o nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.